Saber envelhecer, de Cícero, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Dedicatória qual será então minha recompensa, Tito? Se alivio tua pena e se apazigo o tormento que te faz sofrer, pois me é permitido, não é mesmo, ático? Dirigi-me a ti com os mesmos versos que os dirigidos a Flaminino. Esse homem sem recursos mas cheio de boa fé. Estou certo, de resto, que não irás, como Flaminino, te inquietar assim, Tito. Dias e noites, vírgula. Conheço tua ponderação e a impavidez de teu caráter. Sei igualmente que não trouxeste de Atenas somente um sobrenome, mas também uma cultura e uma sabedoria. Suspeito porém que te perturbas às vezes mais que eu com o rumo que tomam os acontecimentos, vírgula. Consolar-te seria um empreendimento demasiado árduo. Deixem-me-lo para mais tarde. Em troca, hoje pareceu-me útil escrever-te sobre a velhice. Com efeito, gostaria que fôssemos aliviados. Tu e eu, desse fardo que já nos pesa ou, fatalmente, nos pesará. Um fardo que suportas e suportarás, como sabes tudo suportar, com paciência e razão. Mas isso não poderia te impedir de ser objeto da dedicatória desta obra sobre a velhice que eu tinha vontade de escrever. Ela será útil a nós dois. No que me concerne, senti tal prazer em escrevê-la que esqueci os inconvenientes dessa idade. Mas ainda, a velhice afigurou-se-me repentinamente doce e harmoniosa. Jamais os benefícios da filosofia serão suficientemente inaltecidos. Contanto seja praticada, ela permite atravessar sem desagrado todas as épocas da vida. Mas, de tudo isso, falamos com frequência e tornaremos a falar ainda. O livro que te dedico aqui trata da velhice. Atribuí as palavras que ele enuncia não a titono vírgula, como o fez Ariston de Seus, pois lhe daria um pouco crédito sobre esse assunto traço. Mas ao velho Marco Catão, para dar mais força à exposição, coloquei frente a ele Lélio e Cepião, maravilhados ante sua capacidade de suportar a velhice. É portanto a eles que Catão responde. Se sua erudição te parece aqui maior que em seus livros, impute isto a literatura grega que ele muito admirava, como sabemos, em seus velhos dias. Mas por que dizer mais? Deixemos Catão te expor tudo o que penso da velhice. Cepião, Gaio Lélio e eu admiramos tua imensa sabedoria em muitos domínios, Catão. Mas uma coisa nos espanta acima de tudo. Jamais pareceste achar a velhice penosa. No entanto, a maior parte dos velhos diz que ela é mais pesada de suportar que o Etina. Catão, pareceis-vos maravilhar, Cepião e Lélio, de uma coisa em verdade bem normal. Por certo, os que não obtêm dentro de seus recursos necessários para viver na felicidade acharão execráveis todas as idades da vida. Mas todo aquele que sabe tirar de si próprio o essencial não poderia julgar ruins as necessidades da natureza. E a velhice, seguramente, faz parte delas. Todos os homens desejam alcançá-la, mas, ao ficarem velhos, se lamentam. Eis aí a inconsequência da estupidez. Queixam-se de que ela chegue mais furtivamente do que esperavam. Quem então os forçou a se enganar assim? E por qual prodígio a velhice sucederia mais depressa à adolescência do que esta última sucedia à infância? Enfim, por que diabos a velhice seria menos penosa para quem vive 800 anos do que para quem se contenta com 80? Uma vez transcorrido o tempo, por longo que seja, nada mais consolará uma velhice idiota. Vós que costumais admirar minha sabedoria, possa ela ser digna de vossa opinião e de meu nome. Traço. Reparar que somos sábios se seguimos a natureza como um Deus, curvando-nos as suas coerções. Ela é o melhor dos guiás. Aliás, não seria verossímil que, tendo disposto tão bem os outros períodos da vida, ela se precipitasse no último ato como faria um poeta sem talento. Simplesmente, era preciso que houvesse um fim, que, a imagem das bagas e dos frutos, a vida, espontaneamente, chegada a sua hora, murchasse e caísse por terra. A tudo isso o sábio deve consentir pacificamente. Pretender resistir à natureza não teria mais sentido do que querer, como os gigantes, guerrear contra os deuses. Lélio, de pleno acordo, Catão. Mas já que esperamos e mesmo queremos nos tornar velhos, ficaríamos felizes, Cipiã e eu, de aprender contigo, e com muito tempo de antecedência, como suportar da melhor maneira os assaltos progressivos da idade. Catão, responderei de bom grado. Lélio, sobretudo se, como dizes, isto vos é agradável. Lélio, sim, nós o desejamos, se isso não te aborresse. Gostaríamos que, após a longa estrada que percorrestes e que teremos de percorrer por nossa vez, nos descrevesses o lugar onde chegaste. Catão, farei o melhor possível. Lélio, com frequência escutei os lamentos das pessoas de minha idade. Cada qual com seu igual, diz um velho provérbio. Assim, ouvi Gaius Salinator e Espúrio Albino, dois antigos cônsules de minha geração, queixarem-se amargamente de estarem privados dos prazeres sem os quais, supunham, a vida nada mais vale, ou, ainda, de serem agora negligenciados pelos mesmos que os honravam outrora. Escutando-os, eu tinha a impressão de que se enganavam de culpado. Será de fato a idade que devemos incriminar? Nesse caso, eu também deveria padecer dos mesmos inconvenientes. E, comigo, todas as pessoas idosas. Ora, sei de muitos que vivem sua velhice sem jeremiadas, aceitam alegremente estar liberados da carne e são respeitados pelos que os cercam. É portanto ao caráter de cada um, e não a velhice propriamente, que devemos imputar todas essas lamentações. Os velhos inteligentes, agradáveis e divertidos suportam facilmente a velhice, ao passo que a acrimônia, o temperamento triste e a rabugice são deploráveis em qualquer idade. Lélio, certamente, Catão, mas poderiam te objetar que teu poder, tua riqueza e teu prestígio tornam tua velhice mais suportável. Não é o caso da maioria. Catão, há verdade no que dizes, Lélio, mas isso não explica tudo. Conta-se que um serifiano habitante da ilha grega de serifos, querendo discutir com Temistocles, disse-lhe que este devia seu renome menos a sua própria glória que a de sua pátria. Temistocles respondeu, por Hércules. Se eu fosse serifiano em tua teniense, nem por isso serias mais ilustre. Pode-se raciocinar do mesmo modo a propósito da velhice. Na extrema indigência, mesmo o sábio não poderia considerá-la leve. Quanto ao imbencil, ele a julgará pesada mesmo na riqueza. Para dizer tudo, Cipião e Lélio, as melhores armas para a velhice são o conhecimento e a prática das virtudes. Cultivados em qualquer idade, eles dão frutos soberbos no término de uma existência bem vivida. Eles não somente jamais nos abandonam, mesmo no último momento da vida. O que já é muito importante e traço, como também a simples consciência de ter vivido sabiamente, associada à lembrança de seus próprios benefícios, é uma sensação das mais agradáveis. Quando eu era jovem, amei como a um companheiro de minha idade o velho quinto máximo, vírgula, o que reconquistou Tarento. Havia nesse homem um ar de gravidade jovial e cortês que não se perdera com os anos. Certamente, no começo de nossa amizade, embora de uma idade respeitável, ele não era ainda muito velho. Seu primeiro consulado datava de um ano após meu nascimento. Jovem recruta, eu o acompanhei diante de Cápula durante seu quarto consulado. E depois, cinco anos mais tarde, diante de Tarento. Questor, exercia esse cargo sob o consulado de Tuditano e Cetego. Enquanto ele, então muito velho, fazia votar a lei ciencia destinada a proibir presentes e gratificações aos advogados. Não obstante sua idade, ele conduzia ainda a guerra como um jovem. Mas sabendo temperar o ímpeto juvenil de Aníbal, nosso amigo Enio exprime tudo isso soberbamente. Um homem, dando tempo ao tempo, soube restabelecer nosso governo. A todos os rumores, preferiu a salvação. E a glória desse herói resplandeceu assim ainda mais. E que controle, que habilidade na tomada de Tarento. Salenator, que se refugiara na cidadela após ter perdido a cidade, gabou-se diante dele dizendo. Foi graças a mim, quinto Fábio, que retomaste Tarento. Ao que ouvi responder soltando uma gargalhada. Mas claro, se não a tivesse perdido, eu jamais a teria retomado. Ele foi tão brilhante sob a toga quanto sob o uniforme. Por ocasião de seu segundo consulado, apesar da apatia de seu colega Espúrio Carvilho, resistiu o quanto pôde ao tribuno da plebe Gaio Flamínio, que queria, contra a opinião do Senado, distribuir as terras públicas do Pissenum e da Galia aos particulares. Quando foi álgure, ousou dizer que se agia sempre sob bons auspícios ao buscar a salvação do Estado. Ao passo que todas as decisões que colocavam o Estado em perigo eram necessariamente tomadas sob maus auspícios. Desse homem conheço numerosos fatos e gestos notáveis. Mas nada é mais digno de admiração que a maneira como suportou a morte de seu filho. Um ex-consul de grande renome. O elogio fúnebre que pronunciou nessa ocasião circulou muito, quando lemos que filósofo encontraria graça aos nossos olhos. Esse homem não era apenas admirável em público, à vista de todos, era mais sublime ainda na vida privada, em sua casa. Que conversação, que julgamento, que conhecimento da antiguidade, que ciência do direito algoral. Singularmente culto para um romano, ele conhecia, além da história romana, a do mundo inteiro. De minha parte, saboreava apaixonadamente suas conversas, como se eu pressentisse o que ia acontecer. A saber, que, ele morto, eu não mais teria mestre. Por que ter falado tão longamente de Máximo? Para vos mostrar a que ponto seria um erro julgar infeliz sua velhice. Por certo, nem todo mundo tem a chance de ser um cipião ou um Máximo, que colecionam as cidades tomadas de assalto. Os combates vitoriosos em terra ou no mar. As guerras conduzidas até a vitória. Mas uma vida tranquila, honorável e distinta pode do mesmo modo levar a uma velhice pacífica e suave. Tal foi, dizem, a de Platão, que morreu aos 80 anos em pleno trabalho de escrita. Ou ainda a de Isócrates, que afirma ter redigido seu livro Panathenaico em seu 94º ano e que viveu, depois, 5 anos ainda. Seu mestre, Gorgias de Leôncio, viveu aliás 107 anos sem interromper jamais seus estudos nem suas pesquisas. Como lhe perguntassem por que se obstinavam viver tanto tempo. Ele respondeu, nada tenho a reprovar a velhice. Luminosa resposta, e digna de um homem culto. São suas próprias faltas, suas insuficiências, que os imbecis imputam a velhice. Não é o caso de Rênio, que citei há pouco. Rênio, como um cavalo valente. Muitas vezes vitorioso na arena de Olímpia e que, cumulado de velhice, hoje repousa. Ele compara sua velhice de um cavalo valente e vitorioso. Podeis, aliás, lembrar-vos dele facilmente. 18 anos após sua morte foram eleitos os dois consulsos Tito Flaminino e Maino Assílio. Foi, portanto, sob o segundo consulado de Sepiã e de Filipe que ele morreu. Quanto a mim, aos 65 anos defendi, com voz forte e a plenos pulmões, a lei Volconia, vírgula, enquanto Hênio, aos 70 traço. Pois ele chegou a essa idade traço, suportava tão bem a pobreza e a velhice. Esses dois fardos reputados os mais pesados, que quase dava a impressão de se alegrar com elas. O que reprovam a velhice? Pensando bem, vejo quatro razões possíveis para acharem a velhice detestável. Ela nos afastaria da vida ativa. Ela enfraqueceria nosso corpo. Ela nos privaria dos melhores prazeres. Ela nos aproximaria da morte. Muito bem. Se estás de acordo, examinemos essas razões e vejamos um pouco a justeza desses argumentos. A velhice afasta da vida ativa e subtrai dos assuntos públicos. De quais? Daqueles que, sozinho, um homem jovem e vigoroso pode enfrentar. Não há assuntos públicos que, mesmo sem força física, os velhos podem perfeitamente conduzir graças à sua inteligência. Por ventura restava de braços cruzados quinto máximo. De braços cruzados também Lúcio Paulo. O Macedônio. Teu próprio pai. O sogro do excelente homem que foi meu filho. E os outros velhos. Os Fabrício. Curio ou Coruncânio. Quando punham sua sabedoria e sua autoridade a serviço do Estado. Não faziam nada. Apio Claudio. Vírgula. Era não apenas velho, mas cego. Isto, porém, não o impediu de se ensurgir quando o Senado se preparava para assinar o tratado de paz com Pirro. Nem de pronunciar estas fortes palavras que Enio transcreveu em versos. Vossa razão. Até então, era correta. Onde foi que ela se desencaminhou para ter se tornado assim? E outras coisas mais. Ditas sem rodeios. Vós conheceis o poema de Enio. Mas pode-se ler também o discurso autêntico de Apio Claudio. Esse efeito notável se produzia 17 anos após seu segundo consulado. Ora, 10 anos haviam transcorrido entre os dois. Além disso, sabe-se que ele havia sido inicialmente censor, antes de seu primeiro consulado. Outras tantas provas de que era realmente muito velho no momento dessa guerra contra Pirro. E no entanto, é exatamente assim que o descreve a tradição. Os que negam a velhice e a capacidade de tomar parte dos assuntos públicos não provam nada. Portanto, é como se dissessem que, num barco, o piloto repousa, tranquilamente sentado na popa, apoiado ao timão. Enquanto os outros escalam os mastros, se ocupam sobre o convés ou esvaziam a latrina. Em verdade, se a velhice não está incumbida das mesmas tarefas que a juventude, seguramente ela faz mais e melhor. Não são nem a força, nem a agilidade física, nem a rapidez que autorizam as grandes façanhas. São outras qualidades, como a sabedoria, a clarividência, o discernimento. Qualidades das quais a velhice não só não está privada, mas, ao contrário, pode muito especialmente se valer. Porventura julgais-me ocioso, a mim que estive implicado em todo tipo de guerras, como soldado, tribuno, legado ou consul traço, porque não mais participo de nenhuma. Na verdade, Doravante sugira ao Senado as campanhas a empreender e as táticas a empregar, previndo os desígnios sombrios de Cartago recomendando que lhe declare em guerra. Cartago que só cessarei de temer após sua destruição. Possam os deuses te permitir, Cepião, levar a cabo todos os empreendimentos de teu avô. Vírgula é já 33 anos que lhe morreu, mas a lembrança desse herói corre de um ano a outro. Morreu um ano antes que eu fosse censor e 9 anos após meu consulado, durante o qual ele próprio foi eleito cônsul pela segunda vez. Acaso ele lamentaria ter ficado velho, se tivesse vivido 100 anos? Por certo que não. Sem dúvida, seria incapaz de atacar, pular, saltar, lançar o dardo ou brandir sua espada no corpo a corpo. Em compensação, seguramente se serviria de sua reflexão e de seu julgamento. Se essas qualidades não existissem entre os velhos, nossos antepassados jamais teriam chamado o Conselho Supremo Senado, isto é, Assembleia dos Anciãos. Em Esparta, os magistrados mais importantes são velhos que obtêm inclusive sua glória desse nome. E se vos derdes o trabalho de aprender um pouco de história estrangeira, vereis que numerosos estados desmoronaram por culpa de homens jovens, e que outros foram mantidos e restabelecidos por velhos. Vejamos, como pudestes deixar vosso país deteriorar-se tão rapidamente? Há essa questão colocada pelo poeta Névio, em um jogo. A primeira das respostas é sempre, sob influência de novos oradores, de jovens loucos. Sem dúvida alguma, a irreflexão é própria da idade em flor, e a sabedoria, da maturidade. O fio da lembrança certo. Mas com a velhice, dirão, a memória declina. É o que acontece, com efeito, se não a cultivamos ou se carecemos de vivacidade de espírito. Temistocles conhecia de cor o nome de todos os seus concidadãos. Pensais que, ao envelhecer, ele passou a chamar Aristides de Elésímaco. No que me concerne, conheço bem o nome de meus contemporâneos e também o de seus pais e avós. Ao ler os epitáfios funerários, não temo perder o fio da lembrança. Como se diz, muito pelo contrário, essa leitura me refresca a memória. E, além disso, jamais vi um velho esquecer o lugar onde escondeu seu dinheiro. Os velhos se lembram sempre daquilo que os interessa, promessas sob calção, identidade de seus devedores e credores, etc. E os júris consultos, os pontífices, os augures, os filósofos, certamente são idosos. Mas que memória! Aliás, os velhos a conservam tanto melhor quanto permanecem intelectualmente ativos. Isso é tão verdadeiro para os homens públicos, os homens célebres, quanto para os particulares tranquilos e sem ambição. Quando já era bastante idoso, Sófocles escrevia ainda tragédias. Por esse motivo, acusaram-no de negligenciar seus negócios familiares e os seus filhos o fizeram comparecer à justiça. Assim como é corrente, em Roma, retirar aos pais julgados incapazes a administração de seus bens. Eles queriam que os juízes, levando em conta seu desatino, o impedissem de gerir seu patrimônio. Conta-se então que o velho, lendo a estes últimos a peça que acabava de escrever, é de pincolona a traço. Perguntou-lhe se, em sua opinião, era a obra de um débil. E foi após essa leitura que os juízes decidiram absorvê-lo. Assim, a idade o constrangeu a cessar sua atividade. E o que dizer em relação ao mero ou exíodo? Simônia diz o Estesicoro. Em relação a todos de quem já falei, em relação a Isócrates e Górgias, e os primeiros filósofos, Pitágoras e Demócrito, e Platão, e Xenócrates, e depois deles Zenão e Cleantes ou o estoico Diógenes que vós mesmos vistes em Roma. Acaso um único deles viu-se reduzido à inatividade pela velhice? Ao contrário, não estudaram e trabalharam até o fim? A lira de Sócrates seja. Ponhamos de lado esses divinos estudos. Eu poderia igualmente vos citar camponeses romanos do país sabino, vizinhos e amigos meus que, por nada deste mundo, quereriam se abster dos principais trabalhos agrícolas, semear, colher ou encelerar as colheitas. Também entre eles isso não é muito espantoso. Ninguém é bastante velho para não esperar viver um ano mais. E essa esperança precisa de se beneficiar em que eles se entregam a esses trabalhos. Ele planta árvores que crescerão para outros, como diz nosso caro Cecílio Estácio em Os Cinefebos. Não, não há nenhuma hesitação nesse camponês, por mais velho que seja. Se lhe perguntassem para quem semeia, para os deuses imortais que querem que eu, tendo recebido esses bens de meus ancestrais, os transmita a meus descendentes. Cecílio Estácio é muito mais convincente ao fazer falar assim esse velho preocupado com a geração futura, do que quando escreve, por Pollux. Mesmo se não trouxesses nenhuma outra calamidade, velhice, já é muito, quando se vive muito tempo, nos obrigares a sofrer tantos desagrados. É esquecer as satisfações. Aliás, os adolescentes são vítimas dos mesmos desagrados. Mas Cecílio está redondamente enganado quando nos diz, pior, na velhice, é sentir que desagradamos a todo mundo. O certo seria agradar e não desagradar. Se os velhos veem um canto nos adolescentes de boa natureza, se a velhice é aliviada pela deferência da juventude, os adolescentes, por seu lado, apreciam os preceitos dos velhos que sabem lhes dar o gosto das virtudes morais. No que me concerne, tenho a impressão de vos ser tão agradável quanto sois para mim. Assim, percebeis que, longe de ser passivo e inerte, a velhice é sempre atarefada, fervilhante, ocupada em atividades relacionadas com o passado e os gostos de cada um. E certos velhos, em vez de se repetirem, continuam mesmo a estudar coisas novas. Só Alon, por exemplo, se deleita, em seus versos, de aprender todo dia alguma coisa nova. Ao envelhecer, fiz como ele, descobrindo a literatura grega numa idade avançada. Entreguei-me a esse estudo com avidez, como se quisesse estancar uma sede premente. Recolhi todos os exemplos que vos cito aqui. Ao ficar sabendo que Sócrates agiu do mesmo modo estudando a lira, cogitei fazer o mesmo. Os antigos gostavam de dedicar-se à lira, mas foi a literatura que finalmente consagrei meus esforços. As forças da idade e a falta de vigor. É o segundo inconveniente suposto da velhice. Confesso não sentir essa falta. Tampouco quando adolescente eu lamentava não possuir a força do touro ou do elefante. É preciso servir-se daquilo que se tem e, não importa o que se faça, fazê-lo em função de seus meios. Que frase mais pungente é de Milon de Crotona. Envelhecido e observando no estádio atletas em treinamento, eis que ele olha seus próprios bíceps e exclama no lamento. Aí, os meus estão agora arruinados. Não são apenas teus bíceps que estão arruinados, imbecil, mas o mesmo. Pois não é atimas a teus bíceps e abdominais que devias ter renome. Em vão buscar-se-ia um pensamento desse gênero num sexto hélio, ou, muitos anos antes dele, num tibério coruncânio, ou, mais recentemente, num público crasso. Ao formularem regras de direito para seus concidadãos, estes permaneceram clarividentes até seu último suspiro. É antes para o orador que eu temeria os inconvenientes da velhice. Seu ofício, com efeito, exige não apenas espírito, mas também pulmões sólidos e força física. É verdade que, não sei por qual processo, o timbre da voz, quando envelhecemos, adquire um certo brilho. De minha parte, e vós sabeis minha idade, não perdi minha voz. Todavia, é bom que um homem idoso se exprima pausado e suavemente. Aliás, o discurso tranquilo de um velho eloquente basta às vezes para reter sua audiência. E, se não se consegue isso, ao menos pode se dar, como estou fazendo, lições a um cipião e um lélio. Que há de mais agradável que uma velhice cercada de jovens estudiosos. Reconhecer-se há a velhice o suficiente vigor para instruir os adolescentes, para formá-los e prepará-los aos deveres de seu futuro encargo. E que outra tarefa mais bela do que esta, em minha opinião, que nem o Ipúblio Cipião, vírgula, assim como teus dois antepassados Lúcio Emílio Paulo e Cipião, o africano, tinham sorte de estarem cercados de jovens de qualidade. Jamais deveríamos lamentar os que ensinam os bons princípios, mesmo quando suas forças declinam ou enfraquecem. Aliás, esses enfraquecimentos físicos são com frequência mais imputáveis aos excessos da juventude que aos da idade madura. A herança de uma juventude voluptuosa ou libertina é um corpo extenuado. Numa frase que lhe atribui Xenofonte, o velho Ciro, moribundo, assegura que não se sentia envelhecido, mais fraco que em sua juventude. Lembro-me de ter visto, em criança, o quanto Lúcio Metelo havia conservado forças. Ele que, nomeado grande pontífice após seu segundo consulado, exerceu seu sacerdócio durante vinte e dois anos, com tanto vigor que não tinha a lamentar sua juventude. Enfim, nada direi de mim mesmo, embora essa tentação seja própria dos velhos e em geral a perdoem. Vós observastes que, em Homero, Nestor não cessa de exibir seus méritos. Vendo crescer uma terceira geração, ele não teme, ao cobrir a si próprio de elogios merecidos, passar por presunçoso ou tagarela. Como diz Homero, de sua boca escorriam palavras mais doces que o mel. Para essa espécie de doçura não há nenhuma necessidade de força física. Agamemnon, o chefe dos gregos, teria aliás preferido ter a seu lado dez Nestor que dez Ajax. E sua convicção era certa. Se os tivesse tido, Troia logo seria conquistada. Um boi sobre os ombros voltemos a mim. Estou em meu oitagésimo quarto ano de vida e, claro, gostaria de poder me glorificar do mesmo modo que Ciro. Mas sejamos francos, não sou mais o homem vigoroso que foi o simples soldado, o questor durante a Guerra Púnica, o cônsul na Espanha ou ainda, quatro anos mais tarde, o tribuno militar combatendo nas Termópilas sob o consulado de Maio e Cílio Glabrião. No entanto, como podeis constatá-lo, a velhice não me exauriu nem me abateu completamente. E ninguém pode me censurar um enfraquecimento qualquer. Nem a cúria, nem a tribuna dos oradores, nem meus amigos, meus clientes ou meus hóspedes. Com efeito, jamais assumi aquele provérbio muito antigo e famoso que recomenda ser velho cedo se quisermos sê-lo por muito tempo. De minha parte, prefiro ser velho por menos tempo do que sê-lo prematuramente. Por essa razão, jamais recusei uma conversa a ninguém. Ah, evidentemente, tenho menos força que cada um de vós dois. Mas vós também não tendes o vigor do centurião Tito Pôncio. Isso quer dizer que ele vos é superior. O essencial é usar suas forças com parcimônia e adaptar seus esforços a seus próprios meios. Então não sentimos mais frustração nem fraqueza. Conta-se que Milão fez sua entrada no estádio de Olimpia carregando um boi sobre os ombros. O que vale mais ter esse vigor físico ou aquele inteiramente intelectual de Pitágoras? Em suma, usemos tal vantagem quando a tivermos e não a lamentemos quando ela desapareceu. Acaso os adolescentes deveriam lamentar a infância e depois, tendo amadurecido, chorar a adolescência? A vida segue um curso muito preciso e a natureza adota cada idade de qualidades próprias. Por isso a fraqueza das crianças, o ímpeto dos jovens, a seriedade dos adultos, a maturidade da velhice são coisas naturais que devemos apreciar cada um em seu tempo. Suponho que sabes, Cipião, o que ainda é capaz de fazer mais inícia, rei da Numídia, vírgula aos 90 anos. Quando ele empreende uma viagem a pé, segue até o fim sem montar a cavalo. Quando é a cavalo que viaja, jamais desce dele. Quer chovo ou faça frio, vai com a cabeça descoberta. Seu corpo é seco e vigoroso. Assim ele assume todos os deveres e os encargos de um rei. Isso prova que o exercício físico e a temperança permitem conservar até na velhice um pouco da resistência de outrora. A velhice seria sem forças, mas ninguém exige dela ser forte. As leis e os costumes são feitos de modo a dispensar em nossa idade dos encargos que exigem um mínimo de vigor. Assim jamais nos exigem ir além de nossas forças. Permitem-nos mesmo permanecer aquém. Objetar-me a um que muitos velhos são tão fracos que não podem mais sequer assumir qualquer dos encargos ligados a uma função ou simplesmente a vida. Mas esse defeito não é próprio da velhice. É uma questão de saúde. Como era fraco teu pai adotivo? O filho de Cepião? O africano? Que saúde precária ou mesmo nula? Apesar disso, ele foi a segunda chama da cidade. Ele cuja sólida cultura se somava à grandeza de alma de seu pai. Por que espantar-se de que certos velhos sejam fracos quando os próprios adolescentes nem sempre escapam a essa fatalidade? Compreender bem isto, Lélio e Cepião. É preciso resistir a velhice e combater seus inconvenientes à força de cuidados. É preciso lutar contra ela como se luta contra a doença, conservar a saúde, praticar exercícios apropriados, comer e beber para recompor as forças sem arruiná-las. Mas não basta estar atento ao corpo. É preciso ainda mais ocupar-se do espírito e da alma. Ambos, com efeito, se arriscam ser extintos pela velhice como a chama de uma lâmpada privada de óleo. E se o corpo se afadiga sob o peso dos exercícios, o espírito se alivia exercitando-se. Quando Cecílio fala dos velhos tolos de comédia, ele pensa naqueles caquéticos, molengões, sem memória. Defeito que não se deve imputar à velhice propriamente dita, mas a uma velhice preguiçosa, indolente e embotada. O atrevimento e a libertinagem se são mais frequentes entre os adolescentes que entre os velhos. Nem por isso são próprios de todos os adolescentes, somente dos menos virtuosos. Assim também, o disparate, essa forma senil da estupidez, é próprio dos velhos inconsequentes, e somente deles. Ápio, vírgula, ao ficar velho e cego, tinha o encargo de quatro filhos na força da idade, de cinco filhas, de uma grande casa e de uma vasta clientela. Ele conservava o espírito tenso como a corda de um arco e não se abandonava languidamente à velhice. Não apenas preservava intacto seu prestígio como também mantinha sua autoridade sobre os familiares. Seus escravos o temiam, seus filhos o respeitavam, mas todos lhe queriam bem. Em sua casa, tradição e autoridade paterna permaneciam à regra. A velhice só é honrada na medida em que resiste. Afirma seu direito, não deixa ninguém roubar-lhe seu poder e conserva sua ascendência sobre os familiares até o último suspiro. Gosto de descobrir o verdor num velho e sinais de velhice num adolescente. Aquele que compreender isso envelhecerá talvez em seu corpo, jamais em seu espírito. Trabalho atualmente no sétimo livro de minhas origens. Reúno todos os testemunhos sobre a antiguidade. Organizo, nesse exato momento, todos os discursos que pronunciei a favor de causas célebres. Ocupo-me do direito ao goral, pontifical e civil. Estudo assiduamente a literatura gregaí. Para exercitar minha memória, aplico o método caro aos pitagóricos. Toda noite, procuro lembrar-me de tudo o que fiz. Disse e ouvi na jornada. Eis como mantenho meu espírito. Eis a ginástica a que submeto minha inteligência. Suando e me esfalfando dessa maneira. Não me correria pensar em me lamentar sobre o declínio de minhas forças físicas. Meus amigos podem sempre contar comigo. Vou ao Senado regularmente sem que me forcem. Faço ali proposições maduramente refletidas e as defendo com todas as minhas forças intelectuais, não físicas. E se eu não fosse mais capaz de fazer isso, restar-me e o lazer de distrair-me em meu divã pensando em tudo o que doravante me interdito. Graças ao que foi minha vida, não cheguei a esse ponto. Permaneço ativo, dedicando nossa vida ao estudo. Empenhando-nos em trabalhar sem descanso. Não sentimos aproximação subrepetícia da velhice. Envelhecemos insensivelmente, sem ter consciência disso. E, em vez de sermos brutalmente atacados pela idade, é aos poucos que nos extinguimos. Do bom uso da volúpia chegamos agora ao terceiro agravo feito com frequência a velhice. Ela seria privada de prazeres. Mas que maravilhosa dádiva nos proporciona a idade se ela nos poupa do que a adolescência tem de pior. Escutai, excelentes jovens, o que dizia outrora arquitas de Tarento, homem de primeiro plano cujas palavras me foram ditas, em minha juventude, quando eu estava em Tarento com quinto máximo, vírgula. Não há pior calamidade para o homem que o prazer do sexo, dizia ele. Não há flagelo mais funesto que essa dádiva da natureza. A busca desenfreada da volúpia é uma paixão possessiva, sem controle. Ela é a causa da maior parte das traições em relação à pátria, da queda dos estados, das conivências funestas como inimigo. Não há um crime, uma prevaricação que a concupiscência não possa inspirar. É por causa dela que se cometem violações, adultérios e outras torpesas. Se a inteligência constitui a mais bela dádiva feita ao homem pela natureza, ou pelos deuses traço, o instinto sexual é seu pior inimigo. Onde reina a devassidão, obviamente não há lugar para a temperança. Lá onde o prazer triunfa, a virtude não poderia sobreviver. Para fazer compreender isso melhor, Arquitas sugeria que se imaginasse um homem no auge da excitação voluptuosa. Nesse estado de extremo gozo, como poderia formular o menor pensamento, refletir ou meditar legitimamente? Assim, nada é mais detestável que o prazer. Quando ele é intenso e perdura, é capaz de obscurecer totalmente o espírito. Tais foram as palavras pronunciadas por Arquitas durante uma conversação com Samnita Gaio Pôncio, cujo filho triunfou dos cônsuleses Puro Postumo e Tito Veturo em Caldini 1. Meu anfitrião, Nearco de Tarento, sempre devotado a Roma, dizia-me tê-las ouvido de seus pais e seus avós. O próprio Platão de Atenas teria assistido a essa conversação. Descobri que ele se encontrava de fato em Tarento durante o consulado de Lúcio Camilo de Apio Cláudio. Por que contei tudo isso? Para vos fazer compreender que, se o bom senso e a sabedoria não são suficientes para nos manter afastados da devassidão, cumpre agradecer também a velhice por nos livrar dessa deplorável paixão. A volupe corrompe o julgamento, perturba a razão, tuva os olhos do espírito, se posso me exprimir assim, e nada tem a ver com a virtude. Foi a contra gosto que excluí do Senado, sete anos após seu consulado, Lúcio Flaminino, irmão do muito inérgico Tito Flaminino. Mas julguei ser meu dever sancionar a devassidão. Quando era consul na galha, ele se deixara convencer por uma prostituta, vírgula, por ocasião de um festim, a decapitar a machado um dos prisioneiros condenados por crime. Enquanto seu irmão fora censor, justamente antes que eu próprio fosse, ele havia escapado ao castigo. Mas nem flaco, vírgula, nem eu pudemos tolerar tão escandalosas depravações que somavam ao próprio privado a desonra do poder. Com frequência ouvi pessoas mais velhas, que diziam tê-lo sabido da boca dos velhos quando elas próprias eram crianças, evocarem o testemunho de Gaio Fabrício. Este repetia, sempre com espanto, o que lhe teria dito Tessalius Sineas, por ocasião de uma embaixada junto ao rei Pirro. Havia em Atenas um indivíduo, vírgula que, embora gabando-se de ser um sábio, afirmava que a busca do prazer devia determinar todos os nossos atos. Mário Curio e Tiberio Coruncânio desejavam vivamente, por sua parte, que os saminitas, e o próprio Pirro, fossem seduzidos pelas teorias desse homem. Pois assim, chafurdados na devassidão, eles seriam bem mais fáceis de vencer. Mário Curio fora amigo daquele público Décio que, cinco anos antes dele, e cônsul pela quarta vez, havia escolhido a morte para salvar o Estado. Fabrício e Coruncânio também o haviam conhecido, e todos, como atestam a vida e o heroísmo de Décio, acreditavam firmemente num ideal bastante nobre, naturalmente belo e sublime, para convencer todo homem a devotar-lhe a vida sem considerar o prazer. Por que falar tanto do prazer? Porque, em vez de censurar a velhice, devemos nos felicitar que ela não nos faça lamentar demais os prazeres. Ao renunciarmos aos banquetes, às mesas que desabam sob os pratos e às taças inumeráveis, renunciamos ao mesmo tempo à embriaguez, à indigestão e à insônia. Certamente, incapazes que somos de resistir a todas as tentações, temos que ceder, aqui e ali, ao prazer. Platão escreve formosamente que ele é a isca do mal. Os homens deixam-se fisgar por ele como peixes. Se a velhice deve evitar banquetes excessivos, ela pode muito bem desfrutar o prazer das refeições equilibradas. Criança, vi com frequência o velho Gaio Duílio, primeiro vencedor dos cartagineses no mar, retornando do jantar. Imbuído de sua glória, ele tinha a petulância de se fazer escoltar por um portador de tocha e um tocador de flauta. Nenhum particular havia se permitido isso antes dele. A felicidade da partilha, mas falei bastante dos outros. Voltemos a mim. Primeiramente, sempre estive cercado de confrades. Instituíram-se as confrarias durante minha questura, quando se adotou o culto de Sibeli, a grande mãe, vindo da Frígia. É portanto com meus confrades que eu festejava, com toda a simplicidade apesar dos ardores da juventude. Ora, quanto mais avançava a idade, tanto mais nos moderávamos. E, nesses banquetes, eu apreciava menos o prazer dos sentidos que a companhia de meus amigos e suas conversas. Nossos antepassados tiveram de fato razão de chamar convívio viver junto. O fato de reunir-se em torno de uma mesa, julgando assim que ele implicava uma certa comunhão de vida. Os gregos são menos bem inspirados. Falam de bebidas em comum ou de comidas em comum. Dando assim a impressão de privilegiarem o menos importante. De minha parte, é porque é uma conversação que me prazem as refeições prolongadas. Não apenas com pessoas da minha idade. Restam poucas. Mas também da vossa, e especialmente convosco. Sou grato, portanto, à velhice por ter aguçado o meu gosto pela conversação ao mesmo tempo que abrandava o meu interesse pelos pratos e pelos vinhos. Admitindo que há prazer em comer. E não pretendo colocar-me como adversário encarniçado do prazer. Muito natural dentro de certos limites traço. Quero também reconhecer que a velhice não é insensível a ele. Quanto a mim, gosto de presidir a uma refeição como faziam nossos antepassados. Gosto dos discursos pronunciados com um copo de vinho à mão depois do banquete principal. Como que era tradição. Gosto das taças muito pequenas que, como no banquete de Xenofonte, se cobrem de gotas de orvalho. Gosto do frescor das salas de refeições de verão. Assim como, no inverno, gosto das salas de refeições bem aquecidas e ensolaradas. Aliás, perpetuo esses modestos rituais. Mesmo em país sabino, cada dia convido vizinhos à minha mesa e prolongamos a refeição até bem tarde da noite. Discutindo sobre várias coisas. Objetar-me a um que os velhos não sentem mais tão intensamente aquela espécie de cócegas que o prazer proporciona. É verdade. Mas eles tampouco sentem falta disso. Não se sofre por ser privado daquilo de que não se tem saudades. Alguém perguntava um dia a Sófocles. Já idoso, se ainda lhe ocorria fazer amor. Ele deu esta resposta admirável. Os deuses me preservam disso. É com o maior prazer que me subtraia essa tirania. Como quem se livra de um mestre grosseiro e exaltado. Os devassos sentem mais duramente, por certo, e mais cruelmente, a privação da volúpia. Mas as pessoas saciadas, apaziguadas, acham preferível ser liberadas do prazer. Sem desejo, não há frustração. Logo, é preferível não desejar. E se a juventude permanece à idade dos prazeres, esses são apenas gozos fúteis. Como acabo de mostrá-lo. Além disso, se a velhice não os aproveita da mesma maneira, ela não está totalmente privada deles. Claro que Turpião Ambívio diverte, sobretudo os espectadores da primeira fila. Mas os do fundo aproveitam igualmente seu espetáculo. Do mesmo modo, a juventude, que vê os prazeres de perto, os usufrui intensamente. Mas a velhice, que os considera de mais longe, tira deles um proveito suficiente. Uma vez liberada a alma, se posso dizer, das obrigações da volúpia, da ambição, das rivalidades e das paixões de toda espécie. As pessoas têm o direito de se isolarem para viver enfim. Como se diz, consigo mesmas. Se podemos nos alimentar de estudos e de conhecimentos. Nada mais agradável que uma velhice tranquila. Gaio Galo, um amigo de teu pai, Cipião, estudava sem parar o céu e a terra, chegando a calcular quase todas as suas medidas. Quantas vezes foi surpreendido, em pleno dia, completando os desenhos das constelações observadas durante a noite. Quantas vezes foi visto trabalhando em plena noite, quando havia se levantado de manhã cedo. Que prazer ele sentia em nos predizer os eclipses da lua ou do sol. E que dizer das pesquisas menos técnicas, mas que mesmo assim exigem um espírito penetrante. Qual não terá sido o prazer de Neve ao trabalhar em sua guerra púnica. E de Plauto, em seu truculentus ou em seu pseudolus. Eu mesmo conheci Livio Andrônico Velho. Ele que havia produzido uma peça de teatro seis anos antes de meu nascimento. Sob o consulado de Cento e Tuditano. E cuja vida se prolongou até minha adolescência. Para que falar das pesquisas de Públio Licínio Crasso sobre o direito pontifical e o direito civil. Ou as do nosso Públio Cepião, vírgula, nomeado recentemente Grande Pontífice. Todos esses velhos que acabo de nomear estão ligados com paixão a seus estudos. E Marco Cateigo. N o chama. E lhe cai bem. A medula da persuasão. Com que aplicação? Mesmo velho. Ele se exercitava na eloquência. Os prazeres da mesa. Do jogo ou das prostitutas seriam capazes de rivalizar com essas felicidades. O saber se vale das competências acumuladas e se enriquece à medida que envelhecemos. Assim, é digno de seu autor aquele verso de solo em que ele afirma que aproveita cada dia de sua velhice para adquirir novos conhecimentos. Sim, nenhum prazer é superior ao do espírito. A velhice nos campos chegou agora às alegrias da agricultura. Para mim, seu encanto é incomparável. De modo nenhum elas são incompatíveis com a velhice e me parecem convir muito bem a uma vida de sábio. Os agricultores têm uma espécie de crédito na terra. Esta jamais se recusa ao trabalho deles e sempre restitui o que recebeu com juros às vezes modestos, mas geralmente consideráveis. Aliás, não é apenas o que o solo produz que me agrada. É também a potência generosa da própria terra. Quando suas profundezas revolvidas e trabalhadas recebem o grão semeado, elas primeiro o retém protegido da luz. Donde o nome o cátio dá do esterroamento traço. Depois calor e pressão o fazem eclodir e germinar. Dele surge um broto verde que, das raízes, logo se eleva num caulino doze embainhado em sua casca. Quando sai para fora desta, faz desabrochar uma espiga de grãos bem ordenados, protegidos, por trás da muralha de suas pontas, da voracidade dos passarinhos. Devo lembrar como se planta, cresce e se corta a vinha. Não me canso desse prazer e desconhecer assim o que descansa e distrai minha velhice. Não insistirei sobre o vigor próprio a todos os produtos da terra. Capazes de engendrar troncos e ramos de belo porte a partir de sementes tão minúsculas quanto as do figo, da uva e de outros frutos. As pequenas vagens, os chantões, sarmentos, plantas vivas ou mergulhões de videira não encantam toda a gente. A vinha, sabemos, tende a vergar-se se não for sustentada. Vemo-la agarrar-se espontaneamente a tudo que encontra com suas gavinhas que são outras tantas mãos. Quando ela impelha em todos os sentidos suas ramagens serpentinas e vagabundas, o agricultor, armado de uma lâmina, vem cortá-la destradamente para impedi-la de produzir uma floresta de sarmentos anárquica e desmesurada. Na primavera, sobre os nós dos sarmentos, surgem excrescências que chamamos botões e dos quais nascerá o cacho de uvas. Este logo aumenta de tamanho graças à seiva que tira do solo e ao calor do sol. No início, seu gosto é muito ácido, mas aos poucos se torna açucarado. As parras que o protegem detêm os raios mais penetrantes do sol, sem todavia privá-lo de um calor bem fazejo. Pode-se imaginar algo mais proveitoso e mais belo que esse cacho de uvas. Como já vos disse, não é o caráter rentável da vinha que mais me seduz. É todo o resto, a maneira de cultivá-la, a natureza mesmo da planta, as fileiras de chantões, a reunião dos sarmentos, a ligadura e a mergulia, a poda de alguns sarmentos que favorece o desenvolvimento dos outros. Devo ainda mencionar a irrigação, a cava, a sachadura que revolvem e fertilizam a terra. Tirei a utilidade da adubação? Tratei de todas essas questões em meu livro sobre os trabalhos dos campos. Exíldo, por mais instruído que fosse, não diz uma palavra a respeito em sua obra sobre a agricultura. Homero, em troca, vários séculos antes, nos mostra Laertes cultivando e adubando seu campo para se consolar da ausência de seu filho. O encanto da agricultura não se resume aliás às colheitas, campinas, vinhedos e arbustos. É preciso também contar com as hortas e os vergéis, o gado no pasto, as colmeias de abelhas e as flores inumeráveis. Enfim, somando-se ao prazer de plantar, ao de enxertar, a mais engenhosa descoberta da agricultura. Eu poderia enumerar muitos outros prazeres campestres, mas percebo que já falei demais. Perdoai-me, a velhice é tagarela. Convém confessá-lo para não dar a impressão de sempre absorvê-la, e deixei-me arrastar por meu amor pelos campos. Eis a vida que Manucuro escolheu para terminar seus dias após triunfar dos saminitas, dos sabinos e de pirro. Quando contemplo sua casa, não distante da minha, só posso admirar, e, mesmo assim, insuficientemente, sua modéstia e a virtude de sua época. Ele se achava sentado junto à lareira quando os saminitas vieram propor-lhe uma grande quantidade de ouro. Ele o repeliu sem hesitar, dizendo que a riqueza preferia autoridade sobre os ricos. Como tal grandeza de alma não tornaria agradável a velhice. Mas voltemos aos camponeses para melhor falar de mim mesmo. Naquela época, os senadores, isto é, os velhos, viviam nos campos. Lúcio XV e o Cincinnati estava lavrando a terra quando vieram lhe anunciar que fora nomeado ditador. E foi por ordem sua que Gaio Servilho Alá, vírgula, chefe dos cavaleiros, deu morte a Espúrio Melio, que queria tomar o poder. É em suas quintas que vinham buscar Curio e os outros senadores para que fossem ao Senado. Donde o nome de Correios dado aos que os convocavam. Dirão que era lamentável a velhice dos que encontravam assim um passatempo na agricultura. De minha parte, duvido que possa haver uma outra mais feliz. Não apenas se útil, a agricultura beneficiando a todos. Mas dela se tira igualmente todo o prazer que falei. Usufrui-se assim em abundância de tudo que é necessário à vida na terra e mesmo ao culto dos deuses. E, como tudo isso é conforme ao desejo dos homens, há uma reconciliação com o prazer. Um dono de casa atento e eficiente mantém sempre bem abastecido sua adega de vinho e de azeite, seu guarda-comidas. Sua quinta é bem provida de porcos, cabritos, cordeiros, frangos. Nela há leite, queijo e mel em abundância. Quanto à horta, os próprios agricultores chamam-nos segundo guarda-comidas. E a caça que praticam nos momentos de lazer permite aumentar um pouco mais a provisão de alimentos. O parque de Ciro cantareia ainda o verde das pradarias, as alheias de árvores, o esplendor dos vinhedos ou dos campos de oliveiras. Sejamos breves, nada é mais proveitoso nem mais belo que um campo cuidadosamente cultivado. Ora, a todos esses prazeres campestres a velha e se não representa nenhum obstáculo. Pelo contrário, ela nos convida e nos encoraja a eles. Com efeito, onde ela poderia melhor desfrutar o suave calor do sol de uma lareira, o frescor salubre da sombra ou da água. Deixemos a outros as armas, os cavalos e as lanças, a clave e os projéteis. A outros a caça e a corrida. Uma boa velhice pode mesmo abster-se disso sem desprazer. Que nos deixem, a nós, velhos, os jogos de ossinhos e de dados. Os livros de Xenofonte são preciosos sob muitos aspectos. Peço-vos que os leiais atentamente, como aliás o fazeis. Em O Econômico, obra dedicada à gestão do patrimônio, vê de o elogio que ele faz da agricultura. E, para mostrar que a seus olhos nenhum labor é mais digno de um rei que os trabalhos dos campos, ele relata em seu livro algumas palavras de Sócrates. Numa conversação com Critóbulo, Sócrates evoca o rei da Pérsia, Ciro, o jovem, que se distinguiu por seu gênio e o prestígio de seu reinado. Este recebeu em sua casa, em Sardes, o lacedemônio Lisandro, homem irreprochável, que chegou carregado de presentes da parte dos aliados de seu anfitrião. Ciro mostrou-se afável e Cortês. Levou-o a visitar um parque soberbamente conservado. Lisandro extasiava-se diante da altura das árvores plantadas em Quincunce, o solo arado e limpo de ervas daninhas, os perfumes sutis exalados pelas flores. Ele exprimiu toda a sua admiração pelos cuidados e habilidade do jardineiro que havia traçado e arrumado aquele parque. Fui eu que organizei tudo isso. Os alinhamentos e a disposição geral são obra minha. E muitas árvores foram plantadas por mim mesmo. Então Lisandro considerou com atenção aquele rei elegantemente vestido de púrpura, com seus enfeites persas carregados de ouro e pedras preciosas. Depois declarou, há muita razão em te dizer infeliz, Ciro, pois em ti a fortuna se alia à virtude. Os velhos podem gozar dessa mesma fortuna. A idade, mesmo avançada, não impede de praticar a agricultura. Se acreditarmos no que diz a tradição, Marco Valério Corvino, que viveu até 100 anos, havia se retirado no campo e lá cultivava a terra. 46 anos haviam transcorrido entre seu primeiro e seu sexto consulado. Assim o período de sua vida considerada como ativa por nossos antepassados fora não apenas longo mas cumulado de honras. Entretanto, o final de sua vida foi ainda mais feliz, pois ele teve mais autoridade e menos trabalho. Autoridade natural. Eis o verdadeiro coroamento da velhice. Que autoridade e que prestígio teve justamente Lúcio Cecílio Metelo e Aulo Atílio Calatino, cujo epitáfio diz. Esse homem que todas as famílias reconhecem figurou entre os mais destacados do povo. Conhece-se na íntegra inscrição gravada em seu túmulo. Seu prestígio não foi usurpado, já que todos concordaram em fazer seu elogio. Que homem foi também, ainda ontem, Públio Crasso, nosso grande pontífice e Marco Lépido, que lhe sucedeu. Que dizer de Paulo Emílio, de Cepião, o africano, e de Quinto Fábio Máximo, de quem falei há pouco. Sua autoridade não se devia apenas ao que dizíamos a maneira como sabiam, com um simples gesto, exprimir sua vontade. O prestígio dos velhos, sobretudo quando exerceram cargos públicos, compensa largamente todos os prazeres da juventude. Não esqueçais, porém, que todos os elogios que faço da velhice se dirigem àquela cujos tronfos remontam à adolescência. Como eu o disse um dia com o assentimento de todos, é evidente que uma velhice reduzida a defender sua própria causa seria lastimável. Os cabelos brancos e as rugas não conferem, por si sós, uma súbita respeitabilidade. Esta é sempre a recompensa de um passado exemplar. Eis alguns sinais de respeito que podem parecer frívolos, mas que têm para nós seu valor. Vêm nos visitar, buscam nossa companhia, afastam-se a nossa passagem, cedem-nos o lugar, levantam-se em nossa presença, escoltam-nos, consultam-nos e nos acompanham de volta à casa. Claro, essas homenagens são tanto melhor observadas, em Roma e em outras partes, quanto correspondem aos costumes. Lisandro comprasia-se em dizer que nenhum lugar era mais favorável à velhice que Esparta, seu país. Em nenhuma outra parte se reservam tantas deferências aos velhos. Em nenhuma outra eles são tão honrados. Melhor ainda, conta-se que em Atenas, durante os jogos, um velho, que entrara num teatro lotado e para quem seus concidadãos não haviam reservado lugar, dirigiu-se então até a delegação Lacerdemunia que ocupava um espaço reservado. Imediatamente, todos se levantaram para lhe dar lugar, enquanto a multidão aplaudia repetidas vezes. Um dos assedemônios declarou então que, se os atenienses conheciam os costumes, tinham aversão de conformar-se a eles. Uma das mais belas tradições de vosso colégio, o dos auguris, ilustra aliás nosso assunto. Lá se recolhem primeiro as opiniões dos mais idosos antes de consultar os que estão num posto mais elevado, mesmo os que detêm o poder verdadeiro. Que prazeres físicos podem se comparar a todas essas satisfações proporcionadas pelo prestígio? Os que deles se beneficiam e parecem de certo modo ter desempenhado a peça até o final, sem titubear no último ato como maus atores. Os rabugentos e os outros ouve-se ainda dizer que os velhos são mal-humorados, atormentados, irascíveis e rabugentos, e mesmo avarentos, examinando o bem. Mas esses são defeitos inerentes a cada indivíduo, não a velhice, o mal-humor e as outras manias que citei são aliás relativamente excusáveis, injustificadas, por certo, mas compreensíveis. Tais pessoas se julgam desprezadas, depreciadas, caídas no ridículo. Além disso, um corpo debilitado nos torna ainda mais vulneráveis a esses ataques. O que não impede que um caráter sólido e bons hábitos permitam atenuar tais inconvenientes. Na vida ocorre o mesmo que no teatro, quando pensamos, por exemplo, nos dois irmãos dos Adelfos de Terêncio, que acrimônia na casa de um, que urbanidade na casa do outro. Assim como o vinho, o caráter não azeda necessariamente com a idade. Agrada-me que a velhice seja grave, mas com moderação, como em relação a tudo. Não aceito que ela seja carrancuda. Quanto à vareza dos velhos, eu a compreendo mal. Não é insensato, quando o caminho a percorrer diminui, querer aumentar seu viático. Diante da morte resta a quarta razão de temer a velhice. Aqui desolei a cabrunha, particularmente as pessoas de minha idade. Aproximação da morte. Ela é incontestável. Mas como ela estimava o velho que, após ter vivido tanto tempo, não aprendeu a olhar a morte de cima. Cumpriu desprezá-la completamente. Se pensamos que ela ocasiona o desaparecimento da alma, ou desejá-la, se ela confere a essa alma sua imortalidade. Não há outra alternativa. Porque eu temeria a morte se, depois dela, não sou mais infeliz. Quem sabe até mais feliz. Aliás, quem pode estar seguro, mesmo jovem, de estar ainda vivo até o anoitecer. Mas ainda, os jovens correm mais o risco de morrer que nós. Adoecem mais facilmente. E mais gravemente, são mais difíceis de tratar. Assim, não são muitos a chegar à velhice. Se fosse de outro modo, o mundo viveria melhor e mais razoavelmente. Já que a inteligência, o julgamento e a sabedoria são próprios dos velhos. Sem os quais jamais teria havido cidades. Mas retornam à morte que nos espreita. Por que fazer disso o motivo de queixa a velhice? Se é um risco que a juventude compartilha. De minha parte, foi após o desaparecimento de meu excelente filho que me dei conta de que a morte sobrevém a qualquer idade. E tu, Sepião, foi a posa de teus irmãos. Prometidos no entanto a um brilhante futuro. Alimentaria o jovem, apesar de tudo, a esperança de viver ainda há muito tempo. Enquanto isso é interdita ao velho. Mas vejam, é uma esperança insensata. Que pode haver de mais insano que ter por certo o que não é e por verdadeiro o que é falso. E o velho, por sua vez, nada mais teria a esperar. Então sua posição é melhor que a do adolescente. Adolescente, aquilo com que este sonha, ele já o obteve. O adolescente quer viver muito tempo. O velho já viveu muito tempo. E, grandes deuses, que quer dizer muito tempo para a natureza humana. Tomemos a duração máxima calculada sobre uma vida tão longa quanto a do rei dos Tartéseos. Antigos habitantes da Andaluzia. Liqueengades. Cades. Um certo Argantônio reinou 80 e viveu 120 anos. Mesmo nesse caso, não me decido a considerar longo que de todo modo tem um fim. Quando esse fim chega, o passado desapareceu. Dele vos resta apenas o que vos puderam trazer a prática das virtudes e as ações bem conduzidas. Quanto às horas, elas se evadem. Assim como os dias, os meses, os anos. O tempo perdido jamais retorna e ninguém conhece o futuro. Contentemo-nos com o tempo que nos é dado ao viver, seja qual for. Para ser aplaudido, o ator não tem necessidade de desempenhar a peça inteira. Basta que seja bom nas cenas em que aparece. Do mesmo modo, o sábio não é obrigado a ir até o aplauso final. Uma existência, mesmo curta, é sempre suficientemente longa para que se possa viver na sabedoria e na honra. E se acaso ela se prolonga, não iremos nos queixar, como tampouco fazem os camponeses, de que após a clemência da primavera venham o verão e o outono. A primavera, em suma, representa a adolescência e a promessa de seus frutos. As outras estações são as da colheita, da seara. Os frutos da velhice, tenho dito e repetido, são todas as lembranças do que anteriormente se adquiriu. Ora, tudo o que é conforme a natureza deve se considerar como bom. Que há de mais natural para um velho que é perspectiva de morrer. Quando a morte golpeia a juventude, a natureza resiste e se rebela. Assim como a morte de um adolescente me faz pensar numa chama viva apagada sob um jato d'água, a de um velho se assemelha a um fogo que suavemente se extingue. Os frutos verdes devem ser arrancados à força da árvore que os carrega, quando estão maduros. Ao contrário, eles caem naturalmente. Do mesmo modo, a vida é arrancada à força aos adolescentes, enquanto deixa aos poucos os velhos quando chega a sua hora. Consinto de tão boa vontade tudo isso que, quanto mais me aproximo da morte, parece que vou me aproximando da terra como quem chega ao porto após uma longa travessa. Aliás, não há um termo pré-estabelecido ao velhice. Vive-se muito bem enquanto se é capaz de assumir os encargos de sua função e de desprezar a morte. A tal ponto que, nesse domínio, os velhos podem se revelar mais corajosos e mais enérgicos que os jovens. Eis o que respondeu, ao que consta, só Alon, vírgula o tirano pisistrato que lhe perguntava o que lhe dava a força de resistir tão valentemente, a velhice. A maneira mais bela de morrer é, com inteligência intacta e os sentidos despertos, deixar a natureza desfazer lentamente o que ela fez. Aquele que construiu um barco ou erigiu um prédio é o mais indicado para destruí-lo. Assim também, é pela natureza que o cimento ou que o homem é melhor desagregado. Ora, o cimento dificilmente se desagrega quando é fresco, mas facilmente se é velho. Conclusão Os velhos não devem nem se apegar desesperadamente nem renunciar sem razão ao pouco de vida que lhes resta. Pitágoras proíbe que abandonemos nosso posto, ou seja, a vida, sem a ordem formal do comandante em chefe que nulo designou, ou seja, Deus. Em seu epitáfio, o sábio Solon declara, por sua vez, que não deseja morrer sem ser saudado pela dor e pelas lágrimas de seus amigos. Em suma, ele deseja, parece-me, ser amado pelos seus. Mas prefiro muito mais o que diz Cienio, que ninguém me homenageie com suas lágrimas, que ninguém chore sobre meu túmulo. A seu ver, não devíamos nos afligir com a morte, já que ela dava acesso à eternidade. Pode acontecer que se sinta uma certa apreensão no momento de morrer, mas isso dura pouco. Após a morte, ou não há nada, ou essa apreensão se transforma em beatitude. E é desde a adolescência que convém se preparar para o desprezo da morte. Sem essa preparação, nenhuma serenidade é possível. Cada um de nós deve morrer, com efeito, hoje mesmo, talvez. Mas com a obsessão da morte que pode sobreviver a qualquer momento, como conservar o espírito calmo. Não creio que seja necessário estender-se sobre esse ponto quando evoco precedentes. Não falemos de Lúcio Bruto, vírgula, que morreu libertando sua pátria. Nem dos dois Décio, que lançaram seus cavalos a galope de encontro a uma morte voluntária. Nem de Marco Atílio, vírgula, que marchou ao suplício para respeitar sua palavra dada ao inimigo. Nem dos dois Cipião que quiseram, com seus corpos, barrar o caminho aos cartagineses. Nem de teu avô, Lúcio Paulo, vírgula, que pagou com a vida a imprudência de seu colega por ocasião do desonroso desastre de Canis. Nem de Marco Marcelo, vírgula, que o inimigo mais cruel não ousou privar das honras fúnebres. Falemos de nossas legiões que, como relatei em as origens, partiram ao combate alegres e orgulhosas mas sem esperança de retorno. O que jovens ignorantes e até mesmo camponeses desprezam poderia fazer tremer velhos instruídos. Em geral, parece-me, perdemos o apetite de viver quando nossas paixões são saciadas. Devem os adolescentes lamentar a perda do que adoravam quando crianças. E poderiam os homens maduros ter saudade do que amavam quando adolescentes. Também eles têm seus gostos, que não são os dos velhos. A velhice, enfim, tem suas inclinações próprias. E estas por sua vez se desvanecem como desapareceram as das idades precedentes. Quando esse momento chega, a saciedade que sentimos nos prepara naturalmente para a proximidade da morte. Porque eu hesitaria em vos dizer tudo o que penso da morte. Estou tanto melhor situado para compreendê-la à medida que me aproximo dela. Tenho certeza de que vossos pais, o teu, Cipião, e o teu, Lélio, esses homens admiráveis que foram meus amigos, vivem ainda e daquela verdadeira vida que é a única a merecer esse nome. Encerrados que estamos na prisão de nosso corpo, cumprimos de certo modo uma missão necessária, uma tarefa ingrata. Pois a alma, de origem celeste, foi precipitada das alturas onde habitava e se encontra como que enterrada na matéria. É um lugar contrário à sua natureza divina e eterna. Creio que os deuses imortais distribuíram as almas em corpos de homens para ajudar estes a imitarem a ordem celeste. Escolhendo a firmeza moral e o espírito de moderação, foi refletindo por mim mesmo, mas também graças à autoridade e à notoriedade dos maiores filósofos, que cheguei a essa convicção. Assim descobri que Pitágoras e os pitagóricos, quase compatriotas, outrora chamados filósofos italiotas, da Itália Meridional, Jamais duvidaram que nossas almas fossem a emanação do Espírito Divino que anima o universo. Também me foram expostas as teses sobre a imortalidade da alma desenvolvidas por Sócrates no dia mesmo de sua morte. Ele que o oráculo de Delfos, Apolo, proclamaram o mais sábio de todos os homens. O que mais? Quereis saber minha convicção, meu sentimento, a substância que engloba uma viva inteligência, uma vasta memória do passado, uma sólida presciência do futuro, tantos talentos, saber e descobertas, não poderia ser mortal. A alma está sempre em movimento, este não tem começo, a alma é seu próprio motor, e não terá fim, pois a alma não abandonará a si mesma. Além disso, como a alma é homogênea por natureza e não contém elemento estranho dispar, ela não pode ser fracionada. Ora, sem fracionamento não há morte possível, e ademais temos a prova de que os homens sabem o essencial do que devem saber antes mesmo de nascerem. Confrontadas a estudos difíceis, as crianças rapidamente adquirem tantos conhecimentos que parecem não aprendê-los pela primeira vez, mas lembrar-se deles. É mais ou menos o que disse Platão, em Xenofonte, Ciro, o Grande, pronuncia estas palavras ao morrer, meus caríssimos filhos, não creiais, quando eu vos tiver deixado, que não serei mais nada e que desaparecerei. Enquanto eu vivia entre vós, não discernias minha alma, mas compreendias, por meus atos e gestos, que ela estava em meu corpo. Estáis certos de sua existência, mesmo se nada mais a torna visível. Os grandes homens, após sua morte, não seriam tão duradouramente venerados se não emanasse de sua alma algo que conserva sua lembrança. Jamais pude acreditar que a alma, viva enquanto habitava o corpo, morresse ao deixá-lo, nem que, ao se evadir do corpo de um insensato, ela permanecesse insensata. Creio ao contrário que, desvencilhada de seu invólucro carnal, voltando a ser pura e homogênea, a alma volta a ser sábia. Aliás, quando o corpo se desagrega, após a morte, percebe-se bem de onde vinho e para onde retornam os elementos que o constituíam. Somente a alma, esteja presente ou não, jamais se mostra. Voz constatais, além disso, que nada se assemelha tanto à morte quanto ao sono. E a alma do adormecido manifesta claramente sua natureza divina, em repouso, relaxada, esta prevê com frequência o futuro. Isso nos dá uma ideia do que ela será no dia em que estiver totalmente livre de sua prisão corporal. Se o que creio é verdadeiro, ele acrescentou, então honrai-me como é um deus. Se a alma, ao contrário, morre com o corpo, é venerando os deuses, organizadores e guardiães do universo, que cultivareis como bons filhos minha lembrança. Tais foram as palavras pronunciadas por Ciro no momento de sua morte. Mas vejamos, se o preferirdes, o que se passa entre nós, jamais me farão acreditar, Cipião, que teu pai Lúcio e Emílio e Paulo, o Macedônio, teus dois avós, Paulo e Emílio e Cipião, o Africano, seu pai e seu tio, e tantos outros heróis que é inútil citar, tenham-se dado tanto trabalho para passar a posteridade se nela não acreditassem. Acaso cres, eu me envio flores, é um reflexo de velho, que teria passado meus dias e minhas noites atarefado, em tempo de guerra como em tempo de paz, se julgasse que minha glória se deteria com minha vida. Não teria sido melhor, nesse caso, deixar-me docemente viver, sem esforço nem trabalho, ignoro a razão. Mas minha alma desperta sempre pressagiou o futuro, como se tivesse adivinhado que, uma vez deixada a vida, ela finalmente viveria. Não, se fosse verdade que as almas não são imortais, os grandes homens não desdobrariam tantos esforços para alcançar a glória e a imortalidade. E se o sábio morre com tanta serenidade enquanto um imbecil morre com tão grande pavor, não será porque a alma do primeiro, lúcida e clarividente, percebe que voa assim em direção ao melhor, enquanto a do segundo, obtusa, é incapaz disso. No que me concerne, grande é minha impaciência de reencontrar vossos pais que estimei e respeitei, de rever todos aqueles que pessoalmente conheci, de conhecer aqueles de quem me falaram, de quem lia as façanhas e sobre os quais eu mesmo escrevi. Teriam muita dificuldade, no momento da grande partida, de me reter para me fazer o ferver num caldeirão como pelhas vírgula. É, mesmo se um Deus me oferecesse generosamente voltar a ser um bebê dando vagidos em seu berço, eu recusaria ser levado de volta ao ponto de partida após ter percorrido, por assim dizer, toda a arena. Que há portanto de positivo na vida, não oferece a ela sobretudo provações. Seguramente, ela comporta muitas vantagens, mas, seja como for, no final restam apenas a saciedade e o término. Não tenho vontade de queixar-me sobre a morte como fizeram com frequência alguns, inclusive entre os sábios. Tampouco vou lamentar ter vivido, posto que, minha vida o testemunha, não foi inútil. Aliás, deixo a vida não como quem sai de sua casa, mas como quem sai de um albergue onde foi recebido. A natureza, com efeito, nos oferece uma pousada provisória e não um domicílio. Oh, como será a bela jornada quando eu partir para juntar-me, no além, a assembleia divina formada pelas almas. Quando eu deixar o tumulto e o lamacento caos deste mundo, então reencontrarei não apenas todos os homens de quem falei aqui, mas sobretudo o meu querido Catão, o melhor de todos, o filho mais amável e o mais respeitoso. Fui eu que queimei seu corpo quando ele é que deveria ter queimado o meu. Mas sua alma não me abandonou. Ela vela sobre mim desde aquele lugar onde ela sabe que devo ir. Viram-me aceitar corajosamente meu luto. Não era a resignação de minha parte. Eu apenas reconfortava a minha ideia de que a separação e o afastamento seriam de curta duração. Eis assim porque, Cipião, e para ti e para Lélio era um motivo de espanto traço. Considero a velhice tão fácil de suportar. Ela me parece bastante leve, até mesmo agradável. E, se me engano sobre a mortalidade da alma, é com muito gosto. Enquanto eu viver, recusarei sempre que me privem desse erro que me é tão doce. Se, como pensam certos pequenos filósofos, não há nada após a morte, então não preciso temer as zombarias dos filósofos desaparecidos. Se não estamos prometidos à imortalidade, mesmo assim continua sendo desejável extinguir-se no momento oportuno. A natureza fixa os limites convenientes da vida como de qualquer outra coisa. Quanto à velhice, em suma, ela é a cena final dessa peça que constitui a existência. Se estamos fatigados dela, então partamos, sobretudo se estamos saciados. Eis aí tudo o que vos tinha a dizer sobre a velhice. Desejo-vos que alcanceis para verificar, por vós mesmos, a justeza de minhas palavras.